Nesta quarta-feira, senadores da CPI da Covid entregaram o relatório final para autoridades responsáveis por dar continuidade às investigações. Augusto Aras recebeu nove senadores da CPI na sede da Procuradoria-Geral da República. O encontro não foi aberto à imprensa e a PGR divulgou as imagens depois da reunião. A Procuradoria-Geral da República é obrigada a dar prioridade à análise do relatório da CPI, mas não há um prazo para a conclusão do trabalho. É o Procurador-Geral da República quem decide sobre o futuro das investigações das 13 pessoas com foro privilegiado que estão na lista de 80 pedidos de indiciamento feitos pela CPI. O presidente Jair Bolsonaro, os ministros Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Braga Neto e Wagner Rosário, o senador Flávio Bolsonaro, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e outros cinco deputados, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Osmar Terra, Carla Zambelli e Carlos Jordi, além do governador do Amazonas, Wilson Lima. No caso do presidente Bolsonaro, o relatório aponta sete crimes previstos no Código Penal. No plenário da Câmara, a Lira criticou o pedido de indiciamento de deputados e disse que eles não podem ser punidos por suas manifestações. Uma comissão parlamentar de inquérito pode muito, senhores e senhoras. E quando conduzida com seriedade, pode prestar relevantes serviços à sociedade. Entretanto, uma CPI não pode tudo. Em um Estado democrático e de direito, como é o Estado brasileiro, nenhuma autoridade pode atuar assim. Deputado Carlos Jordi, também do PSL, declarou que o relatório não tem embasamento jurídico e viola a garantia do devido processo legal e a imunidade parlamentar. E aí E aí Obrigado.